Salmos 48 Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso, decitro e alegria de toda a terra, é o monte de Sião sobre os lados do norte, cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos. Viram não e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como as de parto oriente. Tu quebras os naus de Tarses com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus o confirmará para sempre. Lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até aos fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, o monte de Sião, alegre-se, as filhas de Judá por causa dos seus juízos. Odeai, Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis a geração seguinte. Porque esse é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Se você quer seguir a leitura junto comigo, é só se inscrever no canal e clicar no sininho. Deus seja louvado.